O Politizar recebeu mais uma indicação ao Prêmio Assembleia Cidadã para este ano de 2022. Esta premiação, criada pela Unale, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, visa incentivar projetos que busquem a humanização dos serviços do poder legislativo. Iniciado em 2013, o Politizar tem o suporte da Escola do Legislativo. É isso que uma escola de governo, no caso a Escola do Legislativo, uma das coisas que a gente propõe, que é aproximar a sociedade, fazer com que ela conheça a história, as competências do poder legislativo, o seu campo de atuação e especificamente também dos atores, que são os parlamentares. Entre os estudantes que já participaram do projeto está André Cansado, ex-deputado simulando que hoje trabalha na Alego. Segundo ele, a experiência o levou a compreender melhor o parlamento. Entender como funciona a burocracia, a tramitação de processos, as comissões temáticas. E isso eu pude levar não só para mim, mas para a minha família também, que desconhecia a função do Legislativo Estadual. Desconhecia as suas funções, as suas responsabilidades. E tudo isso aproximou todas essas pessoas próximas de mim e também a minha vida da Assembleia Legislativa. Então foi uma experiência única. Segundo a coordenadora do projeto Politizar, Marisa Barbosa, a Alego demonstra a força de um projeto que auxilia na construção da consciência política com a vivência na prática sobre as atividades e processos legislativos. A importância é que durante esses 10 anos nós conseguimos eleger um vereador em Goiânia e vereadores também em outros municípios do estado de Goiás. Abrangemos mais de 48 municípios e mais 4 estados da Federação Brasileira. Então o projeto Politizar hoje é uma realidade. Música 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 Música